Opa, Brox, tá nascendo uma espinha perto do meu nariz, não, no nariz, tá ligado? Só que por dentro, no canto. Que bom, mano. Fico feliz. É bom quando nasce no dedo, onde nasce os cabelos, tá ligado? Fico feliz com você, mano. Oxi, né? E nasce espinha no dedo? No pé? Não, passa até no seu olho. Eu nunca tive essa espinha, não. Essa espinha aí é pra cachorro, vira-lata. Só você. Opa, Brox, agora parece que só parece que é essa caminhãozinha, né? É a mistura do salto, se diz que é caminhãozinha. Tá fácil, hein? Dei três capas. Boa, Brox. Dei três capas. Eu já tinha dado capas. E do cabrinho. Que capa, Brox, Brox? Brox, Brox, no teu botão de puxar o capa, não, Brox. Você viu naquela hora o Double Vector? Não dá um. Ele não dá um. Double Vector. Double Vector, você nem se esforça, né, pro Aiba? É, só segurar dele e tá no... 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 no espete. Você tá sem freio, né, pro Aiba? É... Ele tá onde em cima? No muro. No muro da minha esquerda? No muro da minha esquerda. 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 Cadê a minha esquerda? Esse muro da minha esquerda aqui? O que é o meu? O que é o meu? Oxe, vamos salvar o menino. Vamos embora! Tem a cara! Revive! Revive o Skinoprest. Revive o Skinoprest. Obrigado, Filho, irmão. Pela compreensão aí. Revive o Skinoprest. Toma, filho de rapariga. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Botei até dinheiro, botei até dinheiro com medo. É... É... Era bom que ia subir. Eita, cabrinho! Oxe, é alto, vamos logo vir. como é bom tá vivo mano meu deus E aí pega moedinha aí vai me salvar velho não tem moedinha não vai morrer aí você vai fazer xixi aí tu marulou irmão tu quer morrer mesmo aí tu pediu para morrer velho pera aí mano ai tu deu aula de burrice não tem moeda relaxa relaxa moça relaxa que o pai tá colando relaxa que o pai tá branco e aí 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 que a minha mãe bora espada de mim bicho vai subir em mim para com que eu tô atrás do dia eu vermente confiação vinha e a minha do teu gelo ou ele tá aí de forma x ele tá de para uma x bem rápido para o fome o colete 4 se vire o próprio como você é bom Cala a boca, moleque! Deixa eu achar que eu tô aqui de 67. Ele salvou da auto de novo, viu? Filho cabrão! Tá descoitando ele? DT outro! Filho, rapaz! Vai correr sim! Vai correr sim! Tá lá na cerca, lá no canto, ô babaroc! Cala a boca, moleque! Vá logo, rapaz! É, vai ficar luteando mesmo, filho cabrão! Não dá a salvar, não! Vou salvar a servida pro cara me matar! E matar o que? O cara tá correndo! Ah, mas é muito bom, né? Ops, como é que esse não pegou? Esse segundo aí... Filho cabrão! Ele salvou ainda, mano! Tem, 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 ele cai aí! Aí ó! Que tu da p***! Fizada por casa! Tem que botar eles pra casa! Vou cair em cima dele no meu bem! Tem que botar eles pra casa! 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 E aí ó! Tem que botar eles pra casa! Um.. Tem fato marcando um cara aqui! Hahaha! O cara vira pra tutar 15 habGG! Hum! É, ó.. Bora, brabo, que tem cara de pau, né, filho? Ai, tá correndo, tá correndo aí. Tá na pedra. Pode jogar. Não tem grana não, cara. Toma, filho, rapariga. Manda emoto pra Broca, os gatos e emoto tudo, vai. Eu vou sair daqui, filho. Vou salvar o time todo ainda, tá, filho? Relaxa. Deve salvar. Então tá, vai ser o único que eu não vou salvar pra largar isso aí. Confio. Eu não vou salvar tu. Eu não vou salvar tu. Eu não vou salvar. Confirma, Broca, desculpa. Não vou salvar ele muito ingratis falando merda. Eu vou salvar só tu, peraí. Fica o tempo aí. Vem de carro, atara. Se não tiver gente na lojinha e salvando, Broca. Será que dá pra pegar esse fruto dele, mano? Não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada. O que eu tiver já é lucro. Vai naquele, dropa, Broca. Acabou de mim tudo. Gostou. Tem cara mais negativo aqui. Tem cara mais negativo aqui. Pra diabo esse ****. Ei, tô escutando. Onde é que ele tá? Por favor. É um irmãozinho, né? Tá bem, velho, moleque. Tá bem, velho, moleque. É um irmãozinho. É um irmãozinho. Onde tem alguma coisa. Tem cara já aí em cima esperando Bobrot Tem que matar das costas seu Mas ta safe já ta Mas também vai ser uma chuva de granada aqui Bobrot Fica aí não vai Fica aí sobe 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 ai que não morre nunca o tira aqui olha pra cá um é na tia paquete voltar a barriga complicado mas não ali na frente do cada Que caralho? Lascão? Fá, Brox Granada, cadê? Que granada? Se isso tivesse sido salvado, o que você tá vindo?